Olá pessoal, gostadores e gostadoras de tudo mais com vocês no vídeo de hoje, estamos aqui para mostrar aqui o novo modelo do Stegosaurus, sim ele teve um remake, então eu vou estar ensinando tudo para vocês, mas antes, deixe seu like no canal, 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 então vamos embora, bom vamos começar aqui com a animação dele de andar, agora é de correr, e olha que legal a animação dele de correr, mano, sério, não sei como que eu posso escrever, é isso, mas a animação dele de correr agora tá realista, mano, não sei se vocês gostaram de correr assim, mas tá beleza, tá realista, portanto tá realista, esse aqui é o ameaça, a última coisa que eu achei ruim é que ele abre muita boca, agora o amizade, o som não mudou pelo visto, o ataque nossa, ele pula e mexe o rabo, muito legal o ataque dele, que pena que quando você tá correndo e atacando, é aquela bugada, né, o sentar dele e senta igual cachorrinho, mano, que fofinho olha, mano, que bonitinho o sentar dele, tá meio errado, né, torce a perna, mas não tem problema não, tá bem bonitinho o sentar dele e agora o deitar, né, que eu acho que nem preciso mostrar, mas eu vou mostrar assim, ó que ele se taca todo no chão, pode ter uma intenção de, né, ele tá deitando, a animação dele de comer muito bonitinho, se você comer assim, parece que ele tá pastando e agora a animação dele de beber água bebe filho é hidratação aí, ó muito legal ô caramba olha, muito legal ele enche papo ali né, já tá cheio, né, beleza agora as colorações dele ele tem essa marrom aqui, mais clarinha ele tem essa albina aqui, né essa minha roxa albina e ele tem mais uma esse aqui é marrom claro ou é marrom escuro não sei né mas ele tem ali uma marrom claro e uma marrom escuro não sei a diferença né ah, não sei, eu acho que eu só tenho duas cores mesmo ah, achei eles era aquela ali que eu tinha mas bom, o vídeo vai ficar por aqui eu espero que você tenha gostado se gostou, já deixa o like e inscreva-me no canal e ativa o sininho da noite que eu não procuro nada, beleza? então é isso, tamo junto é nóis falou, fui e tchau e aí e aí E assim ficou pronto.